Cinco jovens campeões, a G-Force, guardiões do espaço, lutando pelo bem contra o mal, lutando para defender a terra de inimigos mortais do espaço. Ace Goodheart, o líder da equipe, forte, vigilante, destemido como um gavião, protegendo os quatro agentes sob seu comando. Dirk Daring, o segundo em comando, um atirador com os olhos de uma águia e tercos de aço. Agatha Jum, voa como uma pomba, luta como um falcão, tão forte como todos na equipe. Kuton, o Kuti para os seus amigos, o bem-humorado piloto que controla a nave Fênix, e que ri do perigo. Buiui, pequeno e corajoso, o menor dos gaviões. Estas são as aventuras da G-Force, agentes secretos treinados para voar como pássaros. G-Force, guardiões do espaço. O Estegossauro Robô, uma distribuição Team Action, versão brasileira Master Sound.